Bom dia, está no ar mais um Sempre Bem, o seu programa diário, matinal, recheado de informações de saúde, beleza e qualidade de vida. No programa de hoje vamos explicar o que é o HPV e vamos falar sobre a importância da imunização. Também temos uma entrevista com a modelo e ex-faniquete Dani Bolina. Ela vai contar pra gente alguns dos seus segredos de beleza, tá imperdível. Hoje também é dia de mensagem cheia de positividade do padre Reginaldo Manzotti no quadro Você em Equilíbrio. Tem tudo isso e muito mais. Pode chegar. O Sempre Bem já começou. Sempre Bem. Oferecimento Nivea Q10 Plus C e Estomazil. Pra você comer sem medo. Você sabia que mais da metade dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos possuem algum tipo de HPV? Preocupante esse número, né? 38% desses casos trazem alto risco pra saúde. E pra vencer esse problema é importante a vacinação. Além disso, claro, é preciso se informar. Então, a gente preparou uma matéria pra te explicar tudo sobre o HPV. Olha só. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 54% dos brasileiros de 16 a 25 anos estão infectados pelo papiloma vírus humano, o famoso HPV. O HPV é uma sigla americana pra papiloma vírus humano. Na verdade, é uma família de vírus, não é só um tipo de vírus, o HPV. É uma família que tem mais de 150 tipos desse vírus. E alguns tipos, eles estão mais, infelizmente, frequentes na nossa sociedade. E alguns deles são tipos que a gente chama de oncogênicos, que estão relacionados com a presença de alterações no colo do útero e levando as famosas, popularmente chamadas, conhecidas como feridas, raladuras. Ele é responsável por inúmeras doenças. Entre eles, vários cânceres, e eu destaco aí o câncer de colo de útero pela sua frequência, sua frequência muito elevada, mas também câncer de vulva, de vagina, câncer anal, câncer de pênis, câncer de óleos faríngeos. Existe uma relação de estudo mostrando que pode estar relacionada a infecção do HPV com outros tipos de cânceres. Câncer de mama, de ovário e de próstata. Atualmente, tem sido pesquisado a relação da infecção do vírus do HPV, não com a formação desses outros tipos de cânceres, mas com a manutenção e a dificuldade de tratamento e com a gravidade da doença. Desde 2014, o Ministério da Saúde faz campanha nos postos, mobilizando meninos e meninas a se protegerem contra o HPV. A meta esse ano é vacinar 80% dos adolescentes. Existe vacina que tem duas doses e três doses, porque na composição dessas vacinas, existem mais ou menos tipos de HPV ali dentro, que a gente vai ter prevenção sobre esses tipos. Com relação à idade, no serviço público, é fornecido para as meninas de 9 a 14 anos, e isso mais antigamente, sempre começou com a menina. Mas mais recentemente, se observa que os meninos também têm que ter essa prevenção. Aí a faixa etária no serviço público para os meninos muda, para os meninos a partir de 11 anos até os 14 anos. O esquema de vacinação para meninos e meninas até 14 anos de idade é um esquema em duas doses. Uma dose aplicada inicialmente, aquela data inicial, vamos chamar de data zero, e outra dose seis meses após. É possível vacinar pessoas fora da faixa etária, mas apenas na rede privada. O adulto também pode tomar, sim, chamar a atenção de que a vacina não serve de um ponto de vista terapêutico. Ela não vai tratar um câncer já existente, mas ela vai, da mesma forma que previne o aparecimento de uma lesão pré-cancerígena em uma menina de 12 anos, em uma mulher de 30, 40 anos, ela também vai atuar na prevenção diante de um novo contato com o vírus. O contato sexual é a principal forma de transmissão do vírus HPV. Por isso, os médicos recomendam o uso de preservativos nas relações sexuais e sempre visitar um especialista para realizar exames de rotina. Esse vírus pode ficar latente, guardado no corpo da gente por anos, sem manifestar nenhum problema. E a gente tem que saber que, por ele ficar latente, pela possibilidade de não causar nenhum sintoma por anos, a gente tem que fazer a avaliação com o médico especialista. No caso das mulheres, tem que fazer o exame periódico anual, o exame de Papa Nicolau, o exame de prevenção do câncer de colo de útero, anualmente. Preconceito e a falta de informação contribuem para que a meta de vacinação não seja alcançada. O medo que alguns pais sentem em relação à vacina também. Infelizmente, ainda na sociedade, existe ainda muito mito com relação à sexualidade. E muitos pensam que eu estimulando a minha filha de 9 anos a tomar a vacina e dizer para ela a importância disso vai estar estimulando na consciência dela que ela inicie a vida sexual antes do que deveria. Na verdade, a gente tem que tirar esse conceito. A gente está estimulando e orientando nossos filhos, jovens, que desde cedo se previnam. A Geórgia não pensou duas vezes ao vacinar a filha. Ela se sente mais tranquila e recomenda que outros pais façam o mesmo. é uma questão de saúde e prevenção. Eu super recomendo, até porque essa questão, ela retrata muito mais um cuidado do que propriamente um desenvolvimento ao sexo precoce. Eu já ouvi várias amigas minhas falando que em casa elas não tomaram ainda porque os pais falam que isso traz... É um caminho para o sexo precoce, mas eu até falo para elas que isso é uma forma de prevenção e não que traz. É isso aí, gente. A vacinação contra o HPV é muito importante. Por isso, não deixe de vacinar o seu filho ou a sua filha. Informe-se numa unidade básica de saúde próxima à sua casa e proteja toda a sua família. E olha, todo mundo sabe que saúde íntima é um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres. Cada corpo tem características específicas, mas uma coisa é certa. A higiene e o cuidado devem fazer parte de uma rotina diária adequada. E para evitar o desequilíbrio do pH dessa área, é importante investir em produtos de qualidade que sejam testados dermatologicamente e ginecologicamente. Por isso, Dermafeme desenvolveu uma linha inteira de produtos criados especialmente para proporcionar conforto e proteção e ainda deixa aquela sensação gostosa de limpeza o dia todo. Acesse o site www.dermafeme.com.br e conheça o lubrificante íntimo e a linha de sabonetes íntimos Dermafeme. Não se esqueça de acompanhar as redes sociais para dicas de como se cuidar por inteira. E não sai daí não. No próximo bloco, tem mais Sempre Bem e com a modelo Dani Bolina. É já, já. E aí, como é que você está? E você? Bem. Nossa, o que você faz para deixar sua pele tão firme assim? Vitamina C. Vitamina C? É Nivea Q10 com vitamina C? Pensou que era o quê? Ah, nada. Nova fórmula Nivea Q10 com vitamina C. Sua pele mais firme em 10 dias. Nivea, a marca número 1 em hidratação no mundo. Tem coisa que a gente come que não cai bem, né? É, tipo melancia. Pepino. Azeitona. Estomazinho com triplo poder antiácido. Alívio imediato contra azia, queimação e mate gestão. Estômago sentiu? Estomazinho! Sempre Bem. O Sempre Bem está de volta agora com a nossa repórter Cris Campos, que fez uma super entrevista com a modelo e ex-paniquete Dani Bolina. Ela falou sobre os seus cuidados de beleza com o corpo e com o rosto. E você, é claro, não vai querer perder, né? A gente confere tudo agora. Gente, hoje o nosso papo sobre saúde, sobre beleza fitness, sobre beleza do rosto e beleza do cabelo é com ela, Dani Bolina, que sabe tudo do assunto, né Dani? A referente a mim, eu entendo, eu posso dizer com propriedade. Pode dizer com propriedade e a gente consegue ver essa beleza reluzente. Agora, vamos falar de físico. Dani, você é o tipo de pessoa que é regrada mesmo naquela alimentação? Vocês sentiram aí que rolou uma certa pausa. Uma atenção. Mas a gente pode dizer que você é regrada. Não, eu me alimento saudável. Sou uma pessoa que como, tipo, saudável sempre. Porém, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não sofro mais o não poder. Se eu tiver vontade de parar numa padaria e comer, sei lá, vou comer uma bomba de chocolate. Eu como, entendeu? E sem culpa. Você é regrada, mas quando dá aquela fugidinha você não tem culpa. Porque a sua dieta, ela é regrada. Como é que é a sua alimentação? Então, eu costumo comer coisas saudáveis, assim. E eu tenho mais ou menos noção da proporção de proteína e carboidrato que eu preciso ingerir no dia. A quantidade de calorias que eu preciso ingerir. E hoje, você tá se gostando mais? Então, eu falei com uma menina hoje e você vai perguntar a mesma coisa. Qual a Dani que você gosta? Eu sou uma pessoa que você fala, Dani, como você queria? Eu queria estar mais magra. Eu queria ser mais magra. É aquela loucura nossa de mulher. Mulher é assim. Não tem. Mulher nunca vai estar satisfeita com o que ela tá. Então, tipo assim, eu gostaria de estar mais magra. Porém, agora, eu tô trabalhando bem, assim. Entendeu? Eu tô de novo, tipo, forte. De novo, grandona. De novo, pernão. De novo, bundão. Que nem eu era antigamente. Alimentação saudável. Malhação. E a gente pode falar de beleza, claro. Quais são os cuidados que você tem, assim, com o seu corpo? A parte de estética. O que você gosta de fazer? Como é que você gosta de se cuidar? Não, eu me cuido. Faço todos os procedimentos estéticos possíveis, imagináveis. Eu faço todos, que eu adoro. Eu adoro fazer máquina. Eu acho que é super, tipo, com a musculação e com a dieta, eu acho que agrega, entendeu? Mas a hidratação com líquido pra você também é fundamental? Você toma muita água? Eu tomo bastante água quando eu tô praticando exercício, quando eu vou pra academia, eu faço minha musculação. Faço lá, sei lá, 40 minutos de musculação. Depois eu faço mais 40, 50 minutos de cardio. Nesse momento eu tomo bastante água. Água. No resto do dia eu tomo muito chá e suco, assim. Agora, cuidado com a pele do rosto. A gente tá vendo que você tem uma pele super bem contada. Tratamento estético e tratamento em casa também. Como é que é? O que você usa? Como é que é a sua rotina de cuidados com o seu rosto? Então, meu rosto eu tenho, meu dermatologista, né? Meu doutor Newton, que é o salvador da pátria. E ele cuida muito bem da minha pele. Mesma coisa que a estética. Qualquer laser que saia pro rosto, eu já tô fazendo. E fora isso, cuidados em casa, diante? Ah, eu faço máscara. Ontem, por exemplo, eu sou uma pessoa que não uso muita maquiagem. Eu não gosto de muita maquiagem. Nem precisa, né, gente? Mas eu não consigo. Eu sou neurótica, não consigo ficar passando muita maquiagem. Não gosto. Aí ontem eu vim pra cá, fiquei trabalhando, cheguei no hotel, já lavei meu rosto, já passei uma máscara. Aí quando eu saí pra jantar, já saí com a pele sem nada. Mas no dia a dia, como é a sua rotina? Você usa um sabonete especial pro rosto? Tem sabonete. Eu lavo meu rosto três vezes com sabonete especial. Eu passo tônico. Antes de dormir eu passo um creme. Eu passo máscara quando eu faço muita maquiagem pra dar uma limpar, né? E cuidado com o cabelo. A gente tava aqui falando em off que ela trata bastante do cabelo. E assim, é sedoso, é brilhoso. E isso é uma rotina sua, é constante. O cabelo, como eu vou muito em salão, tipo, fazer a unha, então sempre que eu tô no salão pra fazer a unha, aproveito e já faço uma hidratação. Então o cabelo eu sempre cuido. Então eu sempre fui loira também, então o cabelo loiro, ele precisa de mais cuidado do que o normal. Então, uma vez por semana hidrata. Agora que eu fiquei morena, eu continuo hidratando também, mas... O que você percebe de diferença com a suplementação na sua alimentação? Eu acho que a suplementação junto com a alimentação regrada, eu acho que dá um resultado bom, entendeu? Eu acho que um complementa o outro. Eu acho que é bem interessante, principalmente pra quem quer... Tipo, que a galera fala, ah, não sei o que, se tá tomando suplemento. O suplemento, de uma certa forma, ele ajuda a segurar a musculatura, entendeu? Ele é feito pra isso. E agora eu queria que você desse um recadinho. Deixa eu fazer uma pergunta clichê. Vai lá. O que você faz pra estar sempre bem? Dá um geralzão pra gente, vai, Dani. Disciplina, pode ser. Disciplina com tudo que é bom pra você, né? Tudo que seja bom pra você. As pessoas são diferentes. O que é bom pra você nem sempre é bom pra mim. Cada um tem um jeito. É importante a gente falar sempre que precisa de procurar sempre um profissional, né? Sempre um profissional, logicamente. Eu tenho todos os profissionais. Você é acompanhada por quê? Nutricionista? Eu tenho nutricionista, eu tenho nutrólogo, eu tenho dermatologista, eu tenho a minha esteticista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho meu personal. É importante ter toda uma equipe. Tem, bastante pessoas. E o resultado é sempre muito positivo. Positivo. Quando tem conhecimento, é positivo. É isso aí, gente. Um pouquinho de Dani Bolina pra vocês no Sempre Bem. Obrigada. Obrigada. Prazer. Muito linda a Dani Bolina, né, gente? Valeu demais essas dicas. E falando em beleza, vamos para o quadro que entende tudo sobre esse assunto. É o quadro Beleza Express, dessa sexta-feira. Oi, meu nome é Jéssica Reis, eu sou maquiadora. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um jeito diferente de colar cílios postiços. Pra colar os cílios postiços por debaixo, você vai precisar de uma cola fininha. Essas colas que vêm em tubinho, normalmente são muito grossas e acaba não encaixando direito o cílio por debaixo do seu cílio natural. Como o cílio vai ficar por debaixo do cílio, você vai ter que colar a cola por cima do cílio postiço. Deixa a cola secar bastante até que a cola esteja quase seca. Você vai levantar a sua pálpebra até que os seus cílios fiquem bem levantadinhos e você consiga ver a linhazinha do seu olho no espelho. Quando você vê que o seu cílio tá bem levantado e que você consegue enxergar o seu olho todo, você encaixa a raiz do cílio postiço na raiz do seu cílio. E depois encaixa as extremidades do cílio na parte externa do olho e depois na parte interna. Espero que vocês tenham gostado e pratiquem! Eu nunca senti o meu cabelo tão forte quanto agora. E essa força eu não encontro em qualquer lugar. Novo supercondicionador 3 Minutos Milagrosos Força e Reconstrução. Sua fórmula provitaminas age onde o cabelo mais precisa, deixando ele até 10 vezes mais forte. Eu só tenho essa força quando eu sinto a força do meu cabelo. Novo supercondicionador diário 3 Minutos Milagrosos. Pantene. Força é beleza. Esse é o Figueiredo. Seu fígado. Pra que cortar o que você curte? Epoclera ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. É fígado. Epoclera. Seu abraço traz segurança e proteção até de ponta cabeça. O abraço Huggies se ajusta a qualquer movimento, trazendo conforto pra todas as brincadeiras. Huggies Supreme Care Fralda Roupinha. Sempre Bem O Sempre Bem está de volta agora para ouvir a linda mensagem de quem tem muito amor pra dar. Com vocês, o Padre Reginaldo Manzotti, no quadro Você e Equilíbrio. Queridos filhos e filhas, hoje quero ajudar você a mudar a sua vida de dentro para fora. Eu sei que a felicidade tem um significado pra mim e outro pra você. Mas pense em alguns conselhos básicos para que você busque incorporar em seu dia a dia e assim ter a sonhada qualidade de vida. Vamos lá? Primeiro Dê mais às pessoas do que elas esperam. Faça tudo com amor e alegria. Segundo Quando você disser Sinto muito, me perdoe, olhe nos olhos da pessoa. Terceiro Quando você notar que cometeu um engano, foi injusto ou imprudente, tome providências imediatas para corrigir seu erro. Quarto Quando você perder, analise o que aprendeu. Quinto Lembre-se de que grandes realizações envolvem grandes riscos. Sexto Mais, prepare um tempo para imprevistos que nem sempre estarão sob o seu controle. Décimo Peça ajuda sempre que necessário, tendo a educação de pedir e o bom senso para escolher a quem solicitar apoio. Você em equilíbrio, mensagens motivacionais que ajudam você a ter uma vida mais feliz e equilibrada. E depois dessa mensagem poderosa do padre Reginaldo Manzotti, a gente fica na torcida por um final de semana cheio de paz e tranquilidade para todo mundo. Saúde e energia positiva. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e não esquece de acompanhar o Sempre Bem também pelo nosso portal e pelas nossas redes sociais. Segunda-feira estou de volta pela manhã aqui na Band para mais um programa. Beijo da Fê, tchau!